Hoje me questionei Tenho confiança no que faço eu sempre Sou zonco, ser humilde é ser pretencioso E pé a cabeça na diodina Pra testar sua confiança Me assustei com esse equilíbrio da palhaça Sem ideia pra comentar Um vocabulário que vai estraguirar Seu Deus não é parecido com o meu Pois parece que sua tensa se comprometeu Limites de vontade de gravar Desenjogadas no ar Limites de vontade de gravar Ela que joga pra correr E o que você vê É você quem manda em sua vontade Eu era a que mandei você E o que você vê É você quem manda em sua vontade Eu era a que mandei você 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 Eu era a que mandei você